RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre as integrais definidas negativas. A gente já conversou sobre o significado de uma integral definida, não foi? Por exemplo, se eu estiver calculando a integral definida de a até b de f dx, eu posso pensar nesta integral como a área abaixo da minha função. Vamos ver isso aqui? Eu vou colocar aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x. Vamos considerar que aqui a gente tem uma curva onde y é igual a f . Eu posso ter aqui um a e aqui um b. Como eu disse, eu posso ver essa expressão como sendo igual a essa área aqui. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. E se a minha função não estiver acima do eixo x? Ou melhor, se ela estiver abaixo do eixo x? Bem, deixe-me desenhar este cenário aqui. Neste cenário, eu tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Vamos dizer que a gente tem uma função que se parece com isso aqui. Eu vou dizer que essa curva representa y igual a g . Vamos dizer que eu tenho aqui um a e aqui um b também. E vamos dizer que essa área bem aqui é igual a 5. Agora, se eu fosse te perguntar qual é a integral definida de a até b, de g , qual o valor você acha que vai ser? Bem, você pode ser tentado dizer, ei, é apenas a área novamente entre a minha curva e o eixo x. Aí você vai dizer, então, isso aqui é igual a 5. O caso é que você precisa ter muito cuidado aqui, porque se você está olhando na área acima da sua curva e abaixo do eixo x, ou se você está olhando abaixo da sua curva e acima do eixo x, teremos integrais definidas com sinais diferentes. A gente vai ver mais tarde porque isso vai funcionar bem com todo o conjunto de propriedades de integração. Mas se você quiser obter alguma intuição para isso, a gente pode pensar aqui em um gráfico de velocidade em função do tempo. Vamos supor que aqui no meu eixo horizontal eu tenho o tempo, e aqui no meu eixo vertical eu tenho a velocidade. A velocidade vai ser medida em metros por segundo, e o tempo será medido em segundos. Eu vou fazer dois cenários diferentes aqui. No primeiro, vamos dizer que eu tenho um gráfico de velocidade que eu vou chamar de v₁, e que isso vai ser igual a 3. Então, eu posso marcar aqui nesse gráfico 1, 2, 3 metros por segundo, e isso vai ser v₁ . Se eu fosse calcular uma integral definida indo do instante de tempo igual a 1 até 5, de v₁ , qual será o resultado disso? Bem, aqui minha função está acima do eixo t, e aí eu vou de 1 até 5. Eu posso apenas pensar sobre essa área aqui, e essa área é muito fácil de calcular. Vai ser 3 metros por segundo vezes 4 segundos. Essa é a minha variação no tempo. E isso aqui vai ser igual a 12, mas 12 o quê? 12 metros. Então, isso é igual a 12. E uma forma de conceituar isso é que essa integral nos fornece a variação da posição. Se minha velocidade for 3 metros por segundo, e como ela é positiva, você pode conceituar isso dizendo que está indo para a direita a 3 metros por segundo. Assim, qual vai ser a variação da posição? Bem, de acordo com esse caso, a gente teria ido 12 metros à direita. E você nem precisa de cálculo para descobrir isso. 3 metros por segundo vezes 4 segundos é igual a 12 metros. Mas agora, e se fosse o contrário? E se eu tivesse outra função de velocidade? Vamos chamar essa função de v₂ , em que isso é igual a menos 2 metros por segundo. Então, temos v₂ bem aqui. Vamos calcular também a integral indo de 1 a 5 de v₂ dt. Isso vai ser igual ao quê? Bem, deve ser igual à variação de posição. Mas como a velocidade é negativa, isso significa que eu estou indo para a esquerda. Isso significa que a minha variação na posição foi para a esquerda, em oposição à direita. Mas, nesse caso, a gente pode olhar para essa área bem aqui. Como é um retângulo, podemos calcular a área do retângulo multiplicando 2 com 4, que é igual a 8. Mas é aqui que precisamos tomar muito cuidado. Uma vez que está abaixo do eixo horizontal e acima da minha função, isso vai ser negativo. E isso deve fazer muito sentido, porque se eu for 2 metros por segundo para a esquerda por 4 segundos, ou outra forma de pensar sobre isso, é que se eu for menos 2 metros por segundo por 4 segundos, a minha variação de posição vai ser igual a menos 8 metros. Eu teria me movido 8 metros para a esquerda. Isso, claro, convencionando que negativo significa para a esquerda. Então, a grande lição que você precisa aprender aqui é que, se está abaixo da sua função e acima do eixo horizontal, e o a é menor que o b, a integral definida vai ser positiva. Agora, se o seu a for menor que o b, mas a sua função nesse intervalo estiver abaixo do eixo horizontal, então, a integral definida vai ser negativa. Claro, no futuro, a gente também vai conferir casos em que misturamos ambas as situações, mas isso é um pouquinho mais complicado, então, vamos deixar isso um pouquinho mais para a frente. Eu espero que você tenha compreendido o que a gente conversou aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Então, até a próxima! Tchau, tchau.